Na região do Vale do Aço, só que em Coronel Fabriciano, um adolescente de 15 anos foi detido pela mesma bronca. O jovem foi abordado pela PM na rua portando uma quantidade de drogas, mas disse aos policiais que onde morava de favor tinha mais entorpecentes. No local indicado pelo suspeito, os militares apreenderam 209 pinos de pasta base de cocaína, três barras de maconha e uma réplica de arma de fogo.